e vocês já viram esse bicho aqui com certeza né agora saber o que é isso acho que pouca gente sabe essa é a traça da roupa você geralmente vê ela nas paredes paradinha como se não se movesse mas não se engana na verdade ela está aí porque ela está mirando está procura do seu guarda-roupa e ela se alimenta geralmente do material que constitui a sua roupa com lã seda e da algodão e aí vai deixar aqueles furinhos indesejáveis que você sabe qual é também tem seu ciclo de vida e essa passa por quatro fases que é o ovo a larva a pulpa e a fase adulta que é a mariposa tendo a fase larval com uma mais longa e aqui mais causa danos em suas roupas que é justamente essa que você vê nas paredes depois de adulta vai estar pronto para reproduzir iniciar novamente seu ciclo agora diz aí tu conhece esse bicho e segue que vem muito mais como é bom saber biologia e aí